É uma alegria, é o Facebook que bomba, é nossos vídeos no Instagram, o que importa é que o programa tá a mil por hora, viu? Mas agora eu tenho um recadinho importante pra vocês, já já eu volto com as nossas bagunças, é o seguinte, toda mulher, né, adora cabelos com balanço e volume, mas é o seguinte, muitas vezes os xampus e os cremes, eles não bastam pra realçar a beleza deles, por quê, gente? Os fios, eles precisam de vitaminas, mas agora, chegou a última inovação pra saúde dos seus cabelos, é o Grow Hair Ultra Volume, um poderoso aliado dos fios, ele auxilia no crescimento e no fortalecimento dos fios, tornando os seus cabelos mais brilhantes, menos frágeis, com mais vida e mais volume, dá só uma olhada no vídeo. Última inovação, chegou o novo Grow Hair Volume, A força da biotina, com mais duas vitaminas e minerais, com todos os nutrientes que seus cabelos precisam. Experimente o novo Grow Hair Volume, desenvolvido exclusivamente para fortalecer, dar vida e saúde para seus cabelos. Novo Grow Hair Volume, a inovação que alimenta seus cabelos. Com uma cápsula ao dia, você conta com todos esses benefícios. Pra adquirir o seu, é só acessar, gente, ultrafarma.com.br, ou então pode ligar, 011-559-114-666. A Ultrafarma entrega em todo o Brasil. Grow Hair Ultra Volume, a inovação que alimenta os nossos cabelos.